O entregador teve o celular furtado de dentro de um furgão enquanto deixava alguns produtos em uma sorveteria em restinga. Tudo flagrado pelas câmeras. Balança. A imagem mostra o entregador chegando na sorveteria. Ele estaciona e desliga o farol do furgão. Logo após, o ladrão aparece empurrando uma bicicleta. Enquanto o entregador desce e faz contato com o comerciante, o bandido disfarça e começa a bater no portão de uma residência. Repare que ele sobe no portão para ver se tem alguém na casa. Na sequência, ele sobe na bicicleta, observa o que tem no painel do automóvel, vai até a esquina e volta. Por duas vezes, ele volta a observar o celular dentro do veículo. Posteriormente, ele vai até o furgão a pé, pega o aparelho telefônico, sobe na bicicleta e foge rapidamente. O caso aconteceu aqui na rua Desembargador Márcio Martins Ferreira, que fica aqui no bairro Alto da Boa Vista, no município de Restingo. O celular foi furtado enquanto o entregador deixava algumas mercadorias nessa sorveteria. Eu vou conversar com o proprietário do estabelecimento comercial, que vai falar como tudo aconteceu. Como você ficou sabendo desse furto? Eu estava em casa, na hora eu tinha ido ver se tinha fruta, que eu tinha uns pedidos para fazer, e saí. No que eu saí, o rapaz que ia furtar o celular, mas a gente não sabia que ele ia furtar. Aí ele estava batendo muito no portão do vizinho da frente, só que a gente ficou, ah, deve estar chamando e tal. Aí ele foi, pegou as mercadorias, deixou para mim, e enquanto eu conferi a nota, ele tinha esquecido a mercadoria em mim e foi buscar na van. Tanto que até na filmagem, mostra ele indo buscar na van. No que ele foi buscar na van e volta, para a gente terminar de conferir, acontece o furto, e ele monta na bike e vai embora. E só depois que ele dá a falta do celular dele. Agora, a vítima percebeu o furto após sair daqui ou antes de sair do estabelecimento comercial? Depois de sair, tanto que ele voltou que ele achou que ele tinha esquecido. Aí sim que a gente deu falta que ele tinha sido roubado. Depois que vocês tiveram acesso às câmeras de segurança? Isso. Não, foi antes. As câmeras de segurança a gente conseguiu só depois, eram umas 8h40 e o furto foi umas 8h. Como foi passar por toda essa situação? Ah, cara, a gente não espera, né? Do nada, assim, a gente vai imaginar que vai acontecer um roubo bem na porta do nosso trabalho, assim. É angustiante, né? E eu peguei a moto e saí procurando, ver se eu achava, mas não achei ninguém. É muito ruim. Sabe o valor do celular, aproximadamente? Ah, mais ou menos entre mil e dois mil reais, por aí. A vítima não é aqui de Restinga, né? Não, a empresa que eu compro meus produtos, eles são de Ribeirão Preto. Aí eles vêm e deixam na região e depois voltam. É a dica, né? Para quem parar aqui e não deixar o celular em cima do painel do carro. Sim, é um bairro muito tranquilo. Primeiro caso que eu pessoalmente passo e normalmente não acontece. Mas é bom a gente não dar sorte por azar, né? Muito obrigado pelas informações. Um boletim de ocorrência foi registrado e agora o caso será investigado. Com imagens de Sérgio Leite, Cássio Freire de Restinga. Olha, e tem, infelizmente, ladrão para tudo quanto é lado. Até uma cidade tranquila e muito querida como a cidade de Restinga, né? Você fala, ah, Tiago, é uma cidade mais tranquila, todo mundo se conhece, é uma cidade muito querida, mas também, infelizmente, o crime também aparece por lá. Como você está vendo aí, aquele segundo que você esquece o celular, você, na verdade, não esquece. Você não acredita que você vai ter o celular furtado, né? Ser vítima de um ladrão em uma situação como essa, infelizmente, aconteceu. Quem tiver qualquer denúncia, Restinga que nos dá também o primeiro lugar em audiência. Entre em contato com a polícia 9081 ou 197.